Música Parece que os rappers do bairro de Laulano não gostaram de ver os MCs da Mofalala Pois, após o Pintas ter saído daquele bairro, foi convidado por alguns jovens para Laulano Bem pessoal, Pintas da Bocena está aqui no bairro de Laulano pela segunda vez por um simples motivo Recebemos um e-mail aqui do jovem que estuda numa das escolas aqui a Redour Se pediu para a equipa dos outros chat estarem aqui mais uma vez para a gravação dos 10 mais afinal Então sempre temos mais tempo, é embora atrás deles Eu sou o zero, sou o princípio deste grande imperio Os rapazes de Laulano já aguardavam ansiosamente pela nossa equipa e logo começaram com o show Todos os niggas sabem que eu sou o puto mais novo do game, é por isso que eu quando repo Eu repo como se fosse Manoel Mugabe, é por isso que ninguém me tira a presidência Eu sou o puto mais novo do game, quando estou em casa, eu banco, quando tiro calçãs Ei, 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 aqui estão a me captar, estou aqui a improvisar e não vou parar porque disso eu estou a gostar Olha para o meu peito, tem a lá respeito, sempre é movimento, skill esqueleto Nunca trago gesso, estou aqui em peso, sou um rato preto, banco no assento Baby boy, eu quero é amar você E eu quero é tocar você Por favor boy, vem ficar comigo Baby boy, meu destino é amar você Eu quero é tocar você Por favor, me dá carinho Sou filha do rap, casada com hip-hop, apesar do chão não quis entrar nos telapop Tens letrinas, eu muitas rimas, sabes por que sou feliz, horta catarina Ai minha rina, e quando repo reza um ave maria Saiba que este é meu último pedido, estou desesperada, segue meus instintos Não me resta muito, tempo a favor E antes de ir embora, seguir o meu caminho Quero te olhar um pouco e sonhar que o destino Junto a ti, amor Trago a cultura, trago a essência Dessas joias escuras onde viva a poesia Meu estilo predilete Arte que tenho dentro do meu entalete É no espaço, no espaço, no espaço, com papel e caneta Estarei atrás do dia a dia do meu planeta sempre vivo Ok Bem, isto está muito bom Muita gente animada, com vontade de cantar E atenção, que os mais afinados de Laulano não param por aqui Ainda vamos ter na próxima quarta-feira Mais afinados aqui do bairro de Laulano Portanto, o Pintas hoje não volta para se despedir Não tenho fãs Não tenho adeptos E tu tens fãs Mas fãs